Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de cada paz Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contou coisas comuns, se fossem corpos, eu realmente sou corpos Todas aquelas coisas, deixa pra lá, eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando Então... Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais, desabafá Preciso demais, desabafá Competente, o cidadão por outro lado se diz impotente Mas, a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente Grandes plantes, paparazzo demais O que vale é que você tem, e não o que você faz Celebridade é artista, artista que não faz arte Lava a mão como pilates achando que já fez sua parte Deixa pra lá, eu continuo viajando Enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais, desabafá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais, desabafá Preciso demais, desabafá